A CIDADE NO BRASIL 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 Então fica o convite aqui, depois de andar a roda, vamos marcar, quem quiser, ninguém é obrigado aí, eu estou com 5.7, estou garotão, eu corro atrás até hoje. O cara me chamou para dar uma palestra lá, eu corro de coração, eu faço questão, eu vou falar sobre o mestre Pindas, eu vou falar da capoeira de Brasília, a Dils, quem é esse cara? Caposa? Não estou ouvindo falar, é isso que acontece, então está na hora da gente pegar e começar a conversar, polêmico, o NB 1900 Bota Moça, polêmico, quem é esse bicho aí, quem é esse cara? Então a capoeira nossa, isso aqui é aprovado aqui agora, gente, isso me alegra, vou lhe dizer uma coisa, se tivesse que começar a capoeira, começaria de novo agora, Então é preciso a gente ter consciência do que é capoeira, então nós vamos fazer, vamos marcar aí para fazer um papoeira, para a gente conversar sobre capoeira, discutir capoeira, eu se eu não souber uma coisa, eu vou perguntar o que é capoeira, quem é que sabe quem é Sansão? Mestre Tarzan, quem conhece o Mestre Tarzan aqui? Ela achou, ela achou. Três conhecem o Mestre Tarzan, aluno do Mestre Nunes de 1954. Ah, esse cara já está velho. Olha gente, vamos resgatar, o mundo é tão legal, todo mundo vai ficar velho. Eu fui numa roda, cantaram assim, que a alegria do Maquira veio a queda do boi, a alegria do velho é dizer quem já foi. Eu digo, miserável, desde que você mais, você já está envelhecendo, cada respiração que você dá, você está envelhecendo. Ih, é mesmo. Então, capoeira, jogar a perna é uma coisa, ser capoeirista é outra coisa. Então, eu vou deixar aqui o convite, para a gente fazer um papoeira e conversar esses assuntos. Quem é que sabe a sequência do Mestre Bimba aqui? Eu. Eu. Então, a gente pode discutir sobre a sequência. Em Capoeira você faz regional, por quê? Algum problema? A gente vai perguntar quem foi o Mestre Bimba, quantas carteiras de identidade ele tinha, quando ele nasceu, quando ele morreu, por que a gente sabe. Mas lá no Papoeira a gente pode fazer um primeiro lance. Sabe sequência? Faz a sequência aí, quem não sabe vai fazer. Deixa a ideia aí, lançada. Quando terminar, vamos sentar, vamos conversar. Não, eu vou fazer, não. É nós que vamos fazer. Fazer um papoeira, tá? E eu agradeço a presença de todos. Comande, meu filho. Então, vamos lá. Então, vamos lá dar início ao trabalho. E Mestre Cal, Zé Cláudio, André, o pessoal aí, Marquinhos, ajudar também na direção da roda. Falou? Mestre, falou. Vamos lá, casal. Aqui fora. O que é isso? 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 O que é isso?